E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí do canal Vazamento de combustível Linha GM Corsa Corsinha antigo Os modelos novos também tem Mas esse daqui é aquele modelinho antigo Os primeiros Corsas que saiu Você vai e abastece o carro até o pescoço Enche lá o tanque Olha o que pode acontecer, começa a vazar gasolina Olha aí Olha o tamanho do racho da mangueira A gasolina, nossa Não tem solvente né Então as mangueiras Não acontece nada nas mangueiras né Isso aí é devido a gasolina A álcool ele não Não apresenta esses rachos não Olha aqui, é a mangueira do respiro do Corsa Ela vem no gargalo Vou mostrar onde ela vai, passa ali Vem, vai lá no tanque Olha lá onde ela vai lá Lá no tanque, porque a hora que você abastece A gasolina entra pra essa mangueirana grossa Vem e o ar Sai por essa daqui Então aí pode ser Se ela estiver entupida também Aí começa a afogar lá o tanque Olha lá, onde ela vai lá Vou mostrar pro pessoal Lá na beira do tanque Essa da direita da entrada E da esquerda da saída Quer dizer, saída de ar e entrada de combustível Então ela costuma ressecar Vou mostrar aqui a ponta dela Lá não está ressecada Ela resseca aqui Nesse lado aqui Você enche o tanque Como vai encher até o gargalo Vai acontecer essas Essas novidades aí Que racha tudo Olha lá o racho Então você que tem um corcinho aí Encheu o tanque O Celta Agile Corsa Novo Também tem essa mangueira Só que ela entra por cima do tanque Essa daqui ainda dá pra trocar Olha lá Vai por baixo do tanque Agora os modelos novos É por cima do tanque Aí tem que abaixar o tanque Tá? Então você aí Quer abastecer o carro seu aí E tá com vazamento de combustível Olha lá Olha o rachinho aqui É a gasolina brasileira aí, né? Então tá aí Mais um videozinho aí Pessoal ligado no canal aí Então curtir lá no Facebook Dá um joinha aí Se inscreva-se no canal E até a próxima Com o Dr. Macete